As zonas norte e leste de Manaus apresentam os maiores índices de queimadas. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, entre janeiro e julho deste ano, foram registradas 176 denúncias em toda a cidade. Para tentar reduzir o problema, estudantes do ensino fundamental da Escola Municipal Francisco Nunes, no bairro Puraquecuara, da comunidade Bela Vista, tiveram uma manhã de conscientização sobre o assunto. Quanto mais cedo, quanto mais tenra a idade, nós sensibilizarmos as crianças, educarmos as crianças, melhoras condições seremos para o meio ambiente no futuro. Então essa escola, devido a ser um bairro onde tem muitas queimadas próximas da escola, e as crianças às vezes não entendem muito bem essa relação de fogo, elas já não têm idade para isso, mas também não trazerem de forma dinâmica, de forma lúdica, um vídeozinho onde eles possam sensibilizar, chegar até em casa e conversar com os pais. E a gente observa até na vizinhança mais próxima, as casas são mais próximas, que casas que antigamente se faziam isso e hoje em dia a gente já vê o pessoal juntando. Palestras, vídeos e panfletos educativos foram distribuídos aos alunos. Depois de ouvir todas as informações sobre os cuidados e os riscos que a queimada pode causar ao meio ambiente, Rickley, de 10 anos, conta o que aprendeu. Não queimar o lixo de estar no quintal, limpar sujeira, não jogar o lixo no rio e ajudar a natureza, vai prejudicar os animais. A estudante Liliana Costa também pretende repassar o aprendizado à família. A campanha de combate às queimadas faz parte do projeto da OCA do Conhecimento Ambiental. Queimar é crime e pode ser denunciado por meio do 0800-092-200. Eles podem colocar o lixo no saco na hora correta, porque também existe a questão de colocar o lixo na hora errada. Aí o cachorro rasga, o lixo fica na roupa e o coletor não leva.